Hoje é o dia do penteado maluco aqui Chegou nossa entrada Esse aqui é uma massa recheada com camarão Aqui em cima é ovos, que delícia E esse molinho aqui é de limão siciliano É muito bom, muito bom Essas duas estão aqui brincando Olha os principais, o meu é um polvo Olha que lindo, que delícia Escreva aí se alguém já comeu o polvo Catiola é um bacalhau A bless Já no celular, na câmera Bagunzeira Nossa, a gente comeu só coisas do mar Risoto de aspargos com camarão e molho de tangerina Mar, mar e mar Olha quem está comendo polvo, gente Quem está comendo polvo? Depois do restaurante viemos aqui na Oscar Freire Fiquei aqui nos jardins, que é onde a gente estava, lá no restaurante É que eu tenho lugares muito legais E a gente está aqui, na Casa Riachuelo As coisas de Páscoa tão legais Olha Para montar mesa de Páscoa Que eu estou achando muito lindo Pano de prato de Páscoa Que fofura Isso aqui também, gostei, ó Nossa, eu comprei umas camisetas maravilhentes, hein Que camiseta? Eu estou adorando as camisetas e comprei Você comprou? No Mercado Livre? É Pai, virou tarina no Mercado Livre Gente, meu pai Ele assiste meu canal e fala que eu tenho vergonha dele Que eu não mostro ele Olha aí, ó Vamos fazer um tour Um tour pela casa do meu pai Aqui é o quarto Sala Outro quarto Olha que lindo Poveta Poveta Gente, vou contar, conversar com vocês um pouco Uma pergunta que vocês estão me fazendo bastante Nos comentários Para vocês saberem Eu leio todos os comentários É uma forma de eu interagir com vocês Quem me acompanha mais no Instagram sabe Que eu respondo direct Eu respondo todo mundo Porque para vocês, para mim São peças fundamentais nesse trabalho A gente tem que interagir Senão vira um monólogo ridículo Eu só falar e não conversar com vocês Então, vocês estão me perguntando bastante aqui Cadê a festa de mês-versário de Dona Bless? Como assim, né? Sou super festeira Todo dia 25 o Bless faz mais um mês E já passou de 25 de março E cadê a festa de Dona Bless? Sabe o que rolou, gente? Eu estou num esquema de exaustão Que eu não imaginei que eu fosse chegar Porque a Bless Assim, na maternidade Eu até compartilhei aqui nos vídeos Dormindo assim a noite inteira Em casa Sempre, sempre dormi a noite inteira Ela não sabia o que era acordar de madrugada E o que aconteceu Desde quando ela começou O primeiro dente a ameaçar Sair com seis meses Ela começou a ficar incomodada E para ela se acalmar Ela procurava o peito Que era uma coisa que acalmava ela Uma vez que ela não pegou a chupeta Por mais que eu tenha tentado muito Porque eu sei que a chupeta É um mal necessário, na minha opinião E aí, minha gente? Aí eu comecei a acordar aos poucos Assim, de madrugada Ela está com risco de lápis aqui, gente Até que a pouco vai sair E foi acordando, acordando E conforme o tempo foi passando Ela foi acordando cada vez mais Atualmente, o que está acontecendo com a gente? Está uma loucura? Ela está acordando assim Ela não chega a despertar Mas ela procura o peito de madrugada Está desumana Está desumana, está real Está inacreditável o que está acontecendo Ela acorda para o peito na boca dela E fica assim A madrugada inteira Até de manhã Com o peito Ai, que lindo Olha, gente, que gracinha O desenho da Bela Estou muito exausta Estou muito cansada Eu até pedi para minha mãe dormir aqui comigo Para tentar me ajudar a fazer o desmano Minha mãe falou que não vai O que vai fazer? Está cansada, trabalha Ai, eu estou combinando Com uma das minhas funcionárias De dormir aqui Só que assim Eu estou adiando Porque vai ser uma coisa muito pauleira Mas não é o assunto do vídeo É que isso também tem a ver Por que não teve festa da Bela Então, quer dizer Vocês estão sabendo agora Não teve festa da Bela de nove meses Eu estava muito cansada Era o último mês Que eu poderia escolher Assim, não fazer nada Porque a partir de abril Agora começa Aniversários grandes 25 de abril Que é sempre Todo mundo é 25 aqui, né? E aí 25 de abril Eu faço aniversário 36 anos Que vão ser os 10 meses da Bles Então vai ter alguma coisa Dia 25 de maio Que a Bles faz 11 meses É o aniversário da Bela Grande, né? Então a Bela vai fazer 6 anos Ela vai fazer 11 meses E você faz 6 anos E 25 de junho É o aniversário da Bles De um ano Então esse dos 9 meses Era o último Que eu poderia não fazer nada E eu acabei Não fazendo nada Mas enquanto eu falo com vocês Eu vou deixar aqui rolando, né? Pedir pra fazer roupa Margot Dresses E também a Popslito Que a Roberta Faz os pirulitos O tema foi Voa que o mundo é teu, Bles Eu sempre faço temas inusitados Eu imagino Assim, eu fiquei assim Porque eu imagino A decoração disso, né? De viagem Passaporte Países Monumentos Assim Regionais E avião E assim Esse é um tema Que eu ia explorar muito Só que eu tô Eu tô muito exalta Assim Mais pra frente Eu vou me arrepender Porque eu não vou nem lembrar Como é que eu tô exalta Nessa época Mas eu sei como é que eu tô agora Sabe? Eu tô muito cansada Eu tô assim Num grandissíssimo pesadeiro Esse negócio de exaustão Porque eu durmo Vou dormir E aí eu já sei Que eu já começo a acordar Acordar, acordar, acordar Aí eu acordo E o dia seguinte Assim A gente sai da cama Já eu exausta E o dia seguinte é igual O dia seguinte é igual É um looping infinito Louco E aí eu não consegui Eu não quis pensar Eu tava, sabe? Eu não consegui pensar em nada E acabei aqui Só fiz Assim A roupinha E aí os pirulitos Acabou não passando Em branco Completamente Mas não teve festa E foi isso Olha que lindo Olha gente De areia Parece um botão Posso apertar? Posso? Ó Ai que delícia Gente Olha que satisfatório Cuidado pra não cair na mesa Tá? Vem comigo lá Vou E aí é por isso Enzenda Gente Tô cansada Tô exausta Tô E vou fazer um conteúdo Pra vocês Falando disso Né? E principalmente Do Do esmame noturno Que é uma coisa Que eu quero fazer Eu tô falando com vocês Com remédio de dor de cabeça Na boca O sublingual Que eu tomo Tormir Porque a gente Fica com dor de cabeça Né? De cansaço E é isso Se você puder Deixar seu like Aqui E Bora que bora Tchau pessoal